Pop Station, oferecimento, Porto Seguro Conecta, Conrad, Ponta de Leste, Resort e Cassino, Faculdade Metrocamp, seu projeto de vida, começa agora, Eurobike, guiados por emoção, e Kim Winsham Brasil. Muito bom dia pessoal, sejam bem-vindos, Pop Station, 12ª temporada, entrando no ar aqui pela Band, no clima do outubro rosa, aderimos a campanha contra o câncer de mama, faça você também a sua parte, estamos entrando no ar no oferecimento de Porto Seguro Conecta, a operadora celular da Porto que vem revolucionando o mercado. Por quê? Gente, planos pré-pago, pós-pago e aí alguns benefícios, conforme você vai pagando a sua fatura, vai ganhando pontuação, troca por benefícios. Um deles, já pensou você chegar na hora de renovar ou contratar o seu seguro alto da Porto e ter um belo desconto, ou então o seu seguro de graça, dependendo da tua pontuação? É o Conecta que te oferece. Outro serviço muito bacana, já pensou você estar em algum lugar, numa reunião, às vezes até em outra cidade e esquecer o seu celular? Não se preocupe, meu amigo, porque o Porto Seguro Conecta tem um autoboy que vai lá, pega teu celular e leva pra você na sua casa. E por aí afora, consulte o seu corretor de preferência e ele vai te explicar, tenho certeza. Você vai fazer parte de um mundo novo, Porto Seguro Conecta, ok? E, gente, semana passada tivemos aqui em Campinas o lançamento do livro De Filha Pra Pai, minha querida amiga Fernanda do Vale, que escreve e fala um pouquinho sobre a sua relação com o Luciano do Vale, nosso maior ícone do jornalismo esportivo, uma pessoa que eu tenho, ainda tenho, pra mim está vivo, um carinho enorme, quem acompanha o Pop Station sabe da amizade que nós tínhamos e eu quero mostrar pra vocês como foi esse lançamento e já deixar aqui um beijo grande pra toda a família que mora no meu coração. Vamos lá! Pop Station, oferecimento Faculdade Metrocamp. Gente, seria impossível não estar presente num dia e num momento tão importante. Minha amiga Fernanda do Vale. Fê, tudo bem? Tudo bem, e você? Estou feliz de estar aqui, de estar te prestigiando, porque a Fernanda está lançando De Filha Pra Pai, um livro onde você conta, estou me arrepiando todo, onde você conta um pouquinho da tua, um pouquinho não, muito da tua vida, né, Fê? O grande pedaço da tua vida está aqui. Fala pra gente como nasce o livro. É, o livro na verdade ele nasce no momento do falecimento do meu pai, então começa pesado, mas depois eu vou contando, porque da morte dele vieram memórias na minha cabeça que eu não me lembrava mais das nossas histórias de filho e pai, né? E eu acho que o meu pai, ele é muito mais do que a morte, né? Porque eu acho que na verdade ele não morreu, ele eternizou-se em todos nós. Então, aí depois do livro ele vai ficando muito gostoso, é como se fosse um álbum de família. E a ordem cronológica então está inversa? Sim, porque eu acho que ele é muito mais do que a morte, né? Não tem dúvida, ele está vivo em todos nós, né? Era seu pai, mas tinha uma relação, essa imagem tão forte dele, como um ídolo, como um homem exemplar e como figura pública, tirava um pouco essa proximidade, né, Fê? Não, nos últimos anos não, mas na minha infância era um pouco complexo, porque eu cresci no auge da carreira dele. Então eu via o mito Luciano do Vale na TV, então quando eu estava perto dele, mas isso era coisa minha, não dele. Ele nunca teve essa postura intimidadora, nada disso, né? Mas eu às vezes olhava assim, né? Medo de incomodar e tal, mas ele sempre muito carinhoso, muito acessível. Todo mundo tem uma história para contar. Conta uma história tua, Batista, com esse mestre do jornalismo esportivo. Olha, são muitas histórias, mas tem uma história que, inclusive, quando eu cheguei aqui nesse local, aqui no Galeria Shopping, era o local onde mais eu encontrava o Luciano do Vale. Então quando eu cheguei hoje aqui, me deu uma sensação diferente. A impressão de que eu ia esbarrar com o Luciano do Vale. Que eu esbarrava sempre com ele aqui, ou tomando café, ou fazendo uma fezinha na lotérica, tem uma lotérica aqui embaixo. Então, não consigo acreditar, até hoje, que o Luciano do Vale nos deixou. É, uma figura muito presente, mas ele está presente, ele está dentro da gente, no coração da gente, não dá. É uma senhora de tantas, né? É, uma vez eu... a gente estava vindo para Santos, fazer um jogo de Santos, né? E aí eu tinha uma coisa na cabeça, mas sempre que eu tinha na cabeça, eu não tinha falado com ele ainda. E a gente era muito amigo, desde a época de rádio aqui e tal. Então eu cheguei, falei, ó, bolacha. Então eu sonhei, eu sonhei... eu tô pra falar uma coisa pra você, é o seguinte, você é o único cara que eu conheço que sonha de noite alguma coisa e de manhã você realiza o seu sonho. Porque todo mundo sonha, mas não realiza o sonho. Você fala, pô, sonhei com ele. Ele não. Ele sonhava e no outro dia ele realizava. Ele virou pra mim e falou assim, ó, ó, senhora, tá puxa saco, hein, porra, que história é essa? A gente não quer, ó, pô, tá puxa saco, hein, entendeu? Quer dizer, o Luciano é um cara muito simples, né? Mas ele terá coisas assim da gente comer juntos por aí, né? É, tomar um bom vinho, enfim. Ó, Oliveira, deixa eu aproveitar que nós estávamos falando aqui, conta uma, uma lembrança tua? Ah, são tantas lembranças, rapaz. O que mais me vem assim, na lembrança, quando você me faz essa pergunta, não é coisa recente, não. É coisa lá de trás. É, dos tempos da Rádio Brasil, na Galeria Trabus, o Luciano ainda não era efetivamente um locutor de futebol, de esportes. Ele tinha um programa, inclusive, a Rádio Brasil, no quinto andar ali da Galeria Trabus, quinto ou terceiro, agora já não lembro mais. Tinha um auditório, ele tinha um programa de música, um programa musical. Quer dizer, ele já estava na ativa e eu, como sou um pouco mais novo, eu estava sonhando sonhando ainda, sonhando. Gente, está aqui, de filha para pai, encontra, está a distribuição em todos os lugares aqui, como que está? Sim, é, como hoje é o lançamento aqui na Livraria da Vila, a princípio na Livraria da Vila, mas em breve em todas as livrarias, tá? Essa foto aqui da capa, inclusive... Foi do outro lançamento. Essa foto aqui, foi a minha última foto com ele, foi dia 20 de março. É isso, Fê, parabéns. Obrigada. PopStation, oferecimento Avianca. Fê, beijo grande para você, sucesso com o livro, realmente é uma história que merece ser lida. E vocês acompanharam também mestres do jornalismo esportivo, Luiz Ceará, meu grande amigo, Carlos Batista e também Oliveira Andrade, uma das principais vozes do jornalismo esportivo brasileiro, contando, comentando histórias com o Luciano. Antes de ir para o intervalo, vou comentar uma minha. Certa vez estava lá na casa do Luciano, em Porto de Galinhas, estava ajudando ele com o Tudo em Dia, um programa que ele tinha na TV Clube, afiliada Bandeirantes, do Recife. Ele tinha dois bulldogs francês, eu acho que era isso a raça. Era um cachorro forte, grande, e tal, uns amorzinhos, ficava brincando com eles e tudo, sem problema. Até que, em certo dia, ele saiu com a Flavinha, Flavinha, beijo para você, saiu uma noite com a Flavinha, fiquei sozinho, estava aquela noite boa, quente, a casa dando para o mar assim, aquela lua, falei, vou fumar um charuto, vou curtir. E estou lá, à noite, curtindo, fumando aquele mar, os cachorrinhos aqui, eu brincando, fazendo carinho, em determinado momento, falei, agora vou entrar, acho que vou pegar alguma coisa para tomar, quando eu estou indo, gente, eu não sei porquê, mas de repente, vieram os dois cachorros, num pinote atrás de mim, e eu, ó, vum, saí, fechei a porta desesperado, porque os cachorros vieram para me atacar. Falei, meu Deus do céu, mas o que aconteceu com esses dois, né? E, pô, meu coração foi acelerando, quase que isso é uma perna. Quando o Luciano chegou, eu falei, gente, Luciano, aconteceu tal coisa assim, 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 não sei o que deu nos cachorros, ele, não, filho, sabe o que que é? Esqueci de te avisar, é que essa raça, ela não enxerga bem de noite, eles te confundiram, te estranharam, e por isso eles vieram para cima de você. Eu falei, pô, me falasse isso antes, porque eu quase morri de coração aqui, de susto que os cachorros vindo em cima de mim. E ele numa paz, numa tranquilidade, e assim era o Luciano, que deixou no coração de cada um, como vocês viram aí, uma boa história para contar. E essa é mais uma singela homenagem, não só a ele, como para toda a família, a Fernanda, o pessoal que eu realmente tenho morando no meu coração, ok? Agora faz o seguinte, sai daí não, eu já volto, depois intervalo com mais Pop Station.